Sejam muito bem-vindos ao quadro Cidadania, o quadro que tem como objetivo aproximar você cidadão do conhecimento dos seus direitos. No último dia 18 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um assunto muito sério. Nós convidamos um dos coordenadores do OABzinho da OAB Ariquemes para vir aqui e falar um pouquinho para a gente sobre esse tema tão importante. Doutor Ricardo Gentil. Doutor Ricardo Gentil, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Olá, Catiane. É uma satisfação estar aqui no seu programa e, com certeza, cada vez mais trazendo uma mensagem para os nossos telespectadores. Muito bem. Doutor Ricardo Gentil, ele que é professor, é advogado, é coordenador do curso LH, não é isso? Conta um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar nesse tema que realmente é muito importante. Então, nós estamos aqui há cerca de 10 anos, vai fazer nesse ano de 2019, trazendo à população ariquemense e região oportunidades de um preparo para a sua vida pessoal, tanto quanto para carreiras, concursos públicos, preparando para o Enem também, trazendo a oportunidade que tanto eles querem, de mudança de vida. Então, o LH Cursos está aqui com essa missão de ajudar a população a fazer uma diferencial na sua vida. E o doutor também é advogado especialista na área civil e direito de família? Exatamente. Trabalhamos na parte de civil, família, que tem sido forte do escritório e também causas na área penal também. Muito bem. O doutor, sendo advogado, participa também do projeto OABzinho. É um lindo projeto, a gente já teve a oportunidade de trazê-los aqui para conversar um pouquinho com a gente. Nós conhecemos o personagem OABzinho, OABzinho. Eu vou pedir até para depois na edição colocar as imagens deles, porque realmente são muito lindos. E a OABzinho, através da OAB Subseção Ariquemes, está promovendo uma campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O doutor, como coordenador, explica um pouquinho para a gente o que é essa campanha Maio Laranja. Então, isto mesmo. Nesse mês de maio, é dedicado realmente a esse combate ao abuso infantil da criança, do adolescente. E a exploração sexual, que é uma grande preocupação dos últimos tempos. Nós temos dados de que houve um aumento em alguns estados desta exploração, então a preocupação foi muito grande. E o OABzinho, como sempre, trazendo uma mensagem, uma orientação para que as famílias fiquem mais atentas. São algumas dicas importantes para se tornar um pouquinho mais perceptivo em relação a essa atitude das crianças, dos adolescentes e das próprias pessoas que também estão ao seu redor. Sim. Enquanto essa situação de identificar se a criança está sendo vítima de abuso ou exploração sexual. Há dicas, o doutor que está aí na coordenação, provavelmente já estudando, analisando situações nesse sentido. O que o doutor pode passar para a gente, para o pessoal que está em casa, ficar ligado, observar, ter essas dicas aí. Tem alguma dica que a criança ou adolescente muitas vezes expõe, acaba apresentando e que você pode identificar que ali pode estar acontecendo alguma coisa de errado? Com certeza. A criança, por exemplo, quando ela está muito retraída, pode ser um sinal de alerta. Às vezes ela não quer ficar sozinha, às vezes ela está tendo um baixo rendimento na escola, ela não quer se familiarizar. Então, são prévios sintomas de que algo está acontecendo, alguma coisa errada está acontecendo. Tivemos casos também de crianças que começam a ter distúrbios urinários, que têm perturbações do sono. Então, algumas das psicólogas, que também fazem parte do ABzinho, elas vêm passando que esses sintomas podem ser características de um problema, de alguém que possa estar molestando essas crianças. Enfim, é muito importante que os professores também, em sala de aula, observem esses alunos para que eles tenham uma resposta melhor, né? Até mesmo para levar para os seus pais. Porque, às vezes, o rendimento não tem nada a ver com o aprendizado. Tem a ver com o que ele esteja passando no seu dia a dia. No seu dia a dia. Então, a Constituição Federal, ela já diz para nós que a responsabilidade, também o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que a responsabilidade pelas crianças e adolescentes é de todos. Não é só do pai, não é só da mãe, não é só dos professores, é de todos. É isso que o doutor está passando para a gente, né? Corretamente. Nós, cidadãos, devemos fazer o nosso papel, não deixarmos apenas nas mãos dos educadores. Sim. Nós, como pais, como tios, como avós. Ficar de olho, né? Temos que ficar de olho. E, principalmente, que nós estamos numa evolução muito grande, né? Da informatização. É verdade. Então, esses meios de comunicação têm influenciado muito, né? Para que os nossos filhos possam, de repente, ser vítimas de uma armadilha provocada. Então, dentre essas violências, abuso sexual, há uma diferença entre cada uma delas. Explica um pouquinho para a gente, doutor. Qual é a diferença entre a violência sexual, o abuso sexual e a exploração sexual? Então, em questão de violência sexual, é todo ato praticado contra a criança, né? Que vem a deixar marcas, sequelas, independentemente se sejam aparentes ou não. Porque as marcas podem ser internas, né? Onde ela pode ter o medo, né? A depressão. Psicológicas, né? Psicológicas, né? São marcas. Então, essa violência gera, gerada pelo abuso. Porque abusar de uma criança, de um adolescente, é você ir além dos limites que ela permite. Entende? Então, às vezes, a criança, ela tem os seus limites, claro, por natureza, mas vem aquele que ultrapassa esses limites. E como eles são vulneráveis, muitas vezes permitem por pouca coisa. Permitem, às vezes, por um presente. Permitem, às vezes, por uma experiência de um novo. Mas elas não estão fazendo isso por uma vontade própria. E com consciência, né? E com consciência. Estão sendo provocadas a isso. Por isso que a gente fala que a criança e o adolescente, elas sempre serão vítimas. Sim. Porque elas não fazem isso com a consciência dela. Elas são influenciadas a isso. Já a exploração sexual é quando alguém se aproveita da sexualidade da criança para tirar proveito. Seja um proveito econômico, né? Na maioria das vezes, né? Uma vantagem. E que isto vai render para ela. Pode ser através de fotos, filmagens. Pode ser através, até mesmo, do uso do próprio corpo da criança, através de uma exploração com outras pessoas. Então, professor, para a gente finalizar, infelizmente, o tempo é resumido. O assunto é muito importante. Você, de casa, comente. Comece a falar com seus familiares, com as pessoas próximas, porque, de fato, o assunto é muito importante, é relevante. Mas, assim, o que se deve fazer quando se tomar o conhecimento de que a criança é vítima do abuso sexual ou de exploração? Se omitir também é crime, não é isso? Com certeza. Nós não podemos nos calar diante de situações como essa. Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nós somos os principais responsáveis em denunciar, sob pena de responder pela sua omissão. E nós devemos levar ao conhecimento das autoridades, a começar pelo Conselho Tutelar, que está ali mais próximo, próximo da comunidade, nós relatarmos isso, independentemente seja uma conversa anônima, você pode denunciar de forma anônima, basta, Carlos, diz que sem. Diz que sem, a gente vai deixar anotado aqui embaixo. Onde a pessoa, às vezes, ela não quer se expor, porque, às vezes, é um vizinho, é um familiar, mas ela tem suspeitas e, quando se tem suspeita, já deve tomar essa iniciativa. Não precisa deixar amadurecer mais para poder falar assim, agora eu tenho certeza. já pode cortar o mal pela raiz. Então, é procurar as autoridades, sim. Uma forma de ajudar é você estar sempre orientando esses pais também, que, às vezes, são desinformados, às vezes, nós temos um conhecimento melhor, então, nós temos que fazer o nosso papel de cidadão, de orientar também. Então, você, telespectador do Cidadania, já comece a conversar, se você sabe de alguma situação que você percebeu que a criança está de uma forma diferente, está mais tímida, recuada, não quer conversar, pare, dedique aquele tempo específico para falar com essa criança, com este adolescente. Isso é importante, pode fazer muita diferença na vida dela. Doutor Ricardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar desse tema tão importante. A subsessão Ariquemes, por meio aí do nosso presidente Brian Griel, já agradeço também. Agradeço toda a comissão do projeto OABzinho, né, por ter cedido aqui a sua presença para falar um pouquinho com a gente. Deixe suas considerações finais aí para o pessoal que está em casa. Então, Cachane, nós que agradecemos pela participação, estamos à disposição para outras oportunidades. Eu queria deixar aqui para a população, né, aquele alerta. Vamos ficar mais atentos, as nossas crianças, né, precisam da nossa atenção. Nós precisamos ser verdadeiros pais, verdadeiros irmãos, saber levar até essas crianças uma palavra amiga, não deixá-los ao amparo, né, do bel prazer do destino. Nós precisamos ficar conscientes de que os meios de comunicação chegaram para poder inovar, para poder acrescentar, mas também existem muitos malefícios. Nós temos que limitar os nossos filhos com esses meios de comunicação, porque cada vez mais nós estamos encontrando coisas que permitem os nossos filhos a terem acesso a uma negatividade. Portanto, a palavra que eu deixo é vamos policiar mais a nossa família, os nossos amigos, estar mais presente na vida deles e qualquer situação desconfortante, vamos lá denunciar, vamos sim fazer o nosso papel de cidadão. É isso aí, muito obrigada, Maio Laranja, fica o alerta aí para toda a população ariquemense do Brasil inteiro, né, fomentar essa campanha que é tão importante. Você que está em casa, muito obrigada pelo carinho da audiência. Nós vamos colocar aqui os nossos Instagrams, tanto do doutor Ricardo quanto o meu, nos sigam no Instagram, acompanhem as nossas novidades que a gente está sempre colocando lá. Você que está em casa, fica com Deus e até o próximo Cidadania. Música 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 Música